Fala rapaziada, começando mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai jogar tráfico em moto Então já chega deixando lá, inscrevendo no canal No vídeo de hoje a gente vai fazer uma corrida Naked 300 vs a CB300 Então acompanha o vídeo aí que tá muito top Primeiro a gente vai testar a CB300 2015 E vamos dar o máximo da CB300 rapaziada Fala rapaziada, começando mais um vídeo Tem que ver o resumo quem é o melhor Eita benção Pega o palma e se não mata a mãe da cabeça Não esquenta Que seu filho eu toco, fica pampo e esqueça Tá na veia Fala rapaziada, mas reprequeceu o rosto E rapaziada E rapaziada Eita benção Eita benção Eita benção Eita benção Eita benção Eita benção Caraca Eita benção Eita benção Eita benção Eita benção E fui Fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo